O melhor de Cazuz está agora em dois CDs exclusivos Globodisc. Nas ruas, muito sucesso! Ideologia, eu quero uma pra viver. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir! Pra se distrair. E quando não sei mais. No cinema, Bete Balança. Quem vem com tudo não canta, Bete Balança, meu amor. Me avisa e vou por a hora. Na TV, marcando momentos inesquecíveis das novelas. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? Faz parte do meu show, meu amor. Vida fácil, fácil, fácil. E na sua casa, Cazuza Volumes 1 e 2. São 24 sucessos por apenas R$ 36. Pra comprar é só ligar já pra 011-253-2999. Você recebe em casa e ainda escolhe como pagar com o seu cartão de crédito ou em qualquer banco. Mas ligue já, Cazuza, 24 sucessos por esse preço, é demais! Globodisc. O jeito de comprar que tem tudo a ver. Faz parte do meu show.